Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, novidade aí no canal, nunca a gente trouxe para o canal, jogo de FPS aí do Counter Strike Vamos ver, eu sou meio noob, tá galera? Não leve a mal não, mas estamos juntos aí A galera está jogando aqui, eu estou com 8 ou 7 amigos por aqui, certo? E vamos nos divertir um pouquinho aí Então já vou agradecendo a todos que vêm ajudando o canal aí, compartilhando o vídeo Favoritando o vídeo, para ajudar o nosso canal aí, meu muito obrigado, tá galera? E bora aí compartilhar o vídeo aí, para ajudar o canal, beleza? Bom, galera, está liberado o áudio aí, só respeita os telespectadores aí, né? Com aquele famoso palavrão aí, né? Manter a ordem Tira os boot Já matei um aqui, já Quem tira o boot aí? É... aperta no console aí e dá boot É... boot, kick, wow, calma aí, deixa eu ver Ó o Biel nos macetes aí, vamos que vamos aí Já estou vendo um lá em cima ali E eu não comprei Eu falei com a galera, eu nem comprei arma, vai vendo Estou com a arma simples Sai os boot Boot, underline, kick, wow Boot, saiu, vai eu Ai... isso... major... major matou eu agora, né major Falei eu dar esse negócio aqui do coisa aqui, do radical Do lado Do... É louco Essas galinhas na tela aí, mano Estou escutando tiro aqui Ai, tomei um na... tomei um na boca aqui agora É... o... Essas armas ruins aqui do terrorista É... Ô louco, sacanagem Que isso? Pelas costas, né, tá bom Oé? Aqui, 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 aqui Alô, Elin Ai, tomei um na boca O Michael com essas snipers aí, né, mano Vou pegar uma snipe aqui agora Ah... Meu aluno Não sou muito bom de snipe Ô louco Deixa eu... deixa eu dar um respawn aqui, Marcelo Alô... Alô... Estou descontando Valeu, major Não deixe nem dar um respawn aqui, mano Ah... Tem que ser ninja, gente Tem que ser ninja 3x1 Traz aí, ó Tô vivo, rapaz Aí Alô, Lourinho Olha o... Pra ver esse vídeo Ai, não, velho Ô louco Aí, meu pai Matei um aqui sem mira Ô louco, era meu Roubar o meu frag, mano Hanover Ô louco, tem alguém aqui atrás de mim Que isso, tio Que assim? Ô major, que isso? Assim não vale, fi Ah... Ah... Vamo com a fama aqui agora então Canto, 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 canto Ô sofrência Nossa senhora Nossa senhora O Dave tava agachadinho aqui, mano Tá bom, mano Pegou de jeito agora, hein Quase Quase hein, Biel Quase levei três, mano Quase levei três Quase levei três Aí, ó Até... até a criança do Perninho tá com medo lá, mano Fui lá pro outro lado Malaria Malaria Ai, tomei na boca Falou, patrão Falou, versículo Marvado Marvado Pegar esses caras de jeito ainda, hein Colocaram pra quanto ponto aí? Cinco minutos Quantos pontos? Fecha o round? Sei não Tem ponto não Acho que é só quando... É... É por minuto, é por minuto Tá lá em cima lá Falta quatro minutos ainda Você tá dominando um gt aloeira Caraca Tá dominando nada, mano Ô, louco Quem vai tirar em mim aí? Ô, doido Ô, só tem arma ruim nesse negócio aqui, mano Que isso? Não pega uma arma boa, mano Você tem desbloqueado boa, né? Ah, tá Esse jogo também tem nesse negócio de desbloqueio Sacanagem Não, não Tem não Tem sim Que o Idamato desbloqueou uma arma lá Não Não, tem desbloqueio essa Mas tem arma Veja Uma pra ter Não Olha lá Tomeu na boca já Aqui é tudo a mesma arma Enquanto eu não achar uma arma legal pra jogar Eu não tô feliz, hein Eu tenho que me acostumar Eu tenho que me acostumar com uma arma, hein Por que que tá três em um time e cinco no outro? De pulinho Pô, os caras vêm tudo por terroristas Ô, hein Tão roubando Ô, louco Cadê o time daqui? Cadê? Levou na boca de novo Nossa, vou pegar Pegar uma arma do Rambo aqui, desci bala Vou com essa bison aqui, quero ver Ó, até o Major tá matando eu Vai vendo Major Não pode não, fi Olha pra eu ver Olha o banimento, hein Cai nas costas aí, patrão Ah, é o jeito, né fi Cai nas costas Traçou nas costas, velho Que isso, Loirinho? Só sei que minha desert aqui tá muito louca, mano Só sei que minha desert aqui tá muito louca, mano Vamo invadir, mano Você não tá invadindo ninguém Hanover Ops Vou te mostrar o Hanover 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 Rapaz, tá ruim, hein Ai, Microbão Rapaz do céu Peguei dois na entradinha ali Que eu vou falar a verdade pro cê, cara Os dois me... Estuparam Olha, tomei um napa Olha o cara escondido aqui, o Maiko Ô, Maiko Sai daí, Camper Oi Oi Tô apenas um snap Tem ferro e escondidinho mesmo Calma, veio, calma Um minuto pra terminar a partida, hein Vai, é boa aí pra baixo Que isso, velho? Vai, vai, vai 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 pra trás Ah, não Tomou na boca, Mineiri Ah, eu nem acredito Minha arma tá... Defeituosa Vai aqui Ai Ai Morcegão matou eu Marvado Ô, louco, mano O cara tá... Invisível Atirou em mim Ô, louco Morre aí, pô Morre aí, mãe Que isso? Cê é imortal agora? Opa Sempre Nossa, velho Não vi Geno aí Não vi Geno É, mano Vamo Geno, vamo Filho Por que sou aqui Ui Tô com uma boca, Mineirinho Tá, um do lado e um do outro também Que isso? É, tá no Geno, mano Putz, dois não dá não Pera aí, Geno Pera aí, Geno Já era Ó, 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 o Genzão Ó o Janzão em primeiro lugar Eita Bom É isso aí galera, é só uma partidinha Pra gente trazer pro canal, pra ver se vai ter Aceitação de vocês aí Espero que tenham curtido E já sabe, quem gostou do vídeo Aquele joinha, compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí na divulgação do nosso canal E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho Abaixo aí ó, pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos, valeu Fui!